Já te disse que não dá tempo. Estou mesmo à porta, não? Os convidados. João! Eu reparei que a mesa está posta para quatro. É, a Riquel deve estar quase a chegar. Ela nunca está em Portugal, nem sequer o Paulo a conhece, mas... Mas eu acho que tu vais adorá-la. Eu estou a tentar ter uma perspectiva mais positiva perante a vida. Simpático, não é? E está numa ótima fase. Então que tipo de mulher é que eu sou? Ela é completamente maluca. Tu não consegues perceber? Ela é completamente maluca! Saiam da minha casa. Saiam! Agora! Agora! Espera, nós vamos lutar. Certo, querido? Certo, querida. Eu achava que a minha vida era uma desgraça. Ainda bem que vinhas de jantar. A minha vida não é assim tão má. O que é que te provoca insónias? Tesão. Como é que isto aconteceu? O que é que acontecia se ela descobrisse? Por que é que não me disseste? Vou-me ver. Vem-te. Ves comigo? Vem-te. Vem-te comigo agora. Na hora da tarde. Vou-me agora. Eu não consigo agora. Claro. Agora. O mundo. Agora. O mundo está a acabar lá fora e nós estamos aqui. O mundo está a acabar é cá dentro. Isto vai ficar um segredo só nosso. Isto vai ficar um segredo só nosso.